Essa é a Avenida de Ligação em Nova Lima. Aqui é onde impera a falta de respeito e de fiscalização no trânsito. Todos os dias é isso aqui ó. Carro estacionado em todo canto, caminhões. Essa é uma rua de mão dupla, que recebe, que passa caminhões, passa ônibus e assim. Você tem que disputar com os caminhões, com os carros que ficam estacionados irregularmente. E aí E aí